existe uma quantidade imensa de materiais que você pode diferenciar o seu produto tendo uma silhuete só através dos materiais. Quais são os principais materiais que a gente usa na encadernação? Hoje em dia, faz aquela capinha dura cartonada com papel laminado, quando muito um B.O.P.P holográfico, né? Que tem aqueles efeitos holográficos. B.O.P.P, para quem não conhece, é um filme de polipropileno plástico que você transforma os seus papéis. Geralmente o pessoal fica no brilho, no fosco e nesse holográfico caquinho. Mas tem muitos tipos, gente, muitos, né? Já é algo para você diferenciar. Então a gente consegue diferenciar nos materiais. Você pode fazer com couro, com revestimento, aplicar diferentes técnicas, foil, shaker. Ju, mas foil a gente precisa, né, de ter a impressora laser. É mais investimento, precisa ter a laminadora e tal. Será que é só assim que você consegue aplicar o efeito de foil? Será que você não consegue, por exemplo, pegar sua silhuete? Exemplo, mas já anota aí. Pegar sua silhuete, cortar um filme de recorte, aplicar com ferro de passar roupa mesmo, né? Na capa e dar o mesmo efeito de foil? Dá, né? Então nos materiais a gente já consegue diferenciar, mas você também consegue diferenciar em parte desses acessórios da encadernação. Então você vai conseguir usar a silhuete para contribuir na personalização daquela capa. Como eu falei para vocês, ah, eu quero um efeito de foil. Pega o foil Q e faz o efeito. Pega um filme fino, um filme de transcendência térmica fino, corta na máquina e faz a aplicação. É outra forma de fazer. Adesivos, né? Você pode diferenciar tanto nos adesivos em si, quanto na proposta daqueles adesivos. O adesivo, ele pode vir encadernado junto com a sua agenda, mas ele também pode vir em um bolsinho com os adesivinhos soltos, né? Personalizados com a cara da pessoa que você está vendendo aquela agenda, né? Você quer falar, ó, datas importantes. Você põe a sua carinha assim, ó, já é uma diferenciação, né?